Palavras de afirmação, a nossa primeira linguagem do amor. Talvez conheça aquela música que diz que Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Seja prudente, seja maduro. Aprenda a usar palavras que realmente edifiquem o outro. Somente ficar jogando na cara, fazendo críticas ao outro, isso não edifica, isso é obra do demônio. E muitas vezes você tem sido usado pelo demônio para prejudicar o teu próprio relacionamento. Seja de Deus e aprenda a usar palavras que edifiquem. Palavras que geram poder, que geram força, que geram potencialidade. Então use palavras de reconhecimento, palavras de bênção e de graça na vida do outro. E faça isso com amor, com dedicação. Porque as palavras orientam, testemunha e arrasta. E não é somente o que você diz, mas o como você diz que faz a diferença acontecer. Então seja a luz na vida do outro, começando perto da sua. Use palavras de afirmação. Pegou a visão?